...lazer e juventude da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, observando-os se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas do deputado Oscar Teixeira para presidente, do deputado Mário Henrique Caixa para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente, que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão, e o candidato a vice-presidente, que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura é o deputado Oscar Teixeira para o cargo de presidente. Como vota o deputado doutor Coronel Henrique? Bom dia, senhor presidente. Meu voto para presidente da comissão de esporte, lazer e juventude é o deputado Oscar Teixeira. Como vota o deputado Oscar Teixeira? Sim. Como presidente, também voto sim à candidatura do deputado Oscar Teixeira. Encerra-se a votação. Proclama eleito para presidente da comissão de esporte, lazer e juventude, o deputado Oscar Teixeira. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura única registrada do deputado Mário Henrique Caixa ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Coronel Henrique? Para vice-presidente, voto no deputado Mário Henrique Caixa. Como vota o deputado Oscar Teixeira? Sim. Também, deputado Leonidio Boço, como presidente dessa sessão, voto sim. Encerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente da comissão, deputado Mário Henrique Caixa. Declaro empossado como presidente o deputado Oscar Teixeira, a quem passo a direção dos trabalhos, parabenizando o deputado e desejando que tenha uma gestão aqui muito profícua na frente da comissão tão importante dessa casa. Muito obrigado. Obrigado. Quero aqui cumprimentar a todos, cumprimentar aqui meus pares, o deputado Leonidio Bolsas, quero cumprimentar o Coronel Henrique, o Fábio Avelar, que não esteve presente, mas quero cumprimentá-lo, cumprimentar o Mário Henrique Caixa, e, é lógico, agradecer a cada um dos que aqui acreditam que eu posso colaborar com essa comissão. Essa comissão, que julgo extremamente importante para o Estado de Minas Gerais, e que o esporte, o lazer e juventude, elas se entreemam, elas perpassam todas as outras comissões. Uma coisa é importante, a saúde. Levar a sério, principalmente, a saúde do nosso desportista. As pessoas que querem desenvolver dentro do Estado qualquer modalidade de esporte. O lazer é fundamental para dar qualidade de vida aos mais idosos, às pessoas, às crianças, aos jovens, para que a gente possa contribuir com a melhor qualidade de vida das pessoas. A juventude, hoje, no nosso Estado, necessita de amparo, de apoio, e, principalmente, de projetos especiais dessa Casa, para que elas possam sentir amparadas. As pessoas jovens do Estado terão, sim, o nosso apoio. A juventude, que hoje clama por várias oportunidades de emprego, da primeira oportunidade, de uma inserção na sociedade, sobretudo, às pessoas mais desfavorecidas. Então, eu, Oscar, deputado estadual de primeiro mandato, com muito orgulho, quero aqui agradecer o voto dos meus pares, e, principalmente, me colocar à disposição de todos. Irei representar essa Casa no esporte, no lazer e na juventude. Um abraço a todos. Coloca à disposição do deputado Tazo Queira. Coronel Henrique. Senhor presidente, só para deixar aqui registrado, agradeço aqui a presença do deputado Leonir de Bolsas, deputado antigo nessa Casa, que agora passa a integrar essa comissão, que eu tive a honra de ocupar essa cadeira no meu primeiro mandato, tanto 2019-2020, como 2021-2022. Conte com o nosso apoio, presidente, na certeza de que continuaremos pautas aqui anteriores e estaremos prontos para atender as demandas dos novos integrantes da comissão. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, coronel Henrique. Indago aos membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias, às quintas-feiras, no horário de 9h30, às quintas-feiras. Vocês concordam? Senhor presidente, gostaria de, V. Exª, interromper a sessão por alguns minutos, suspender-se, por favor. Suspendo essa reunião por alguns minutos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.